Estou então, então está tudo bem? Não quer saber? Olha, era só para te convidar para um espetáculo dia 30, sim, um espetáculo de stand-up dia 30, vai calhar uma sexta-feira, às 9h, sabes onde? No centro cívico do estreito Câmara de Lobos, está bem? Olha, o preço do bilhete é 5€. 5€, pá, dou-lhe 5€ a comer um hambúrguer. O que é, Pedro? 5€? Ah pá, mas com 5€ sei lá, vou ao Ritz, bebo um café e deixo uma gorjeta. Rapaz, 5€ graças. Oh homem, isso dá para comprar o máximo para uma viagem? Sim. Rapaz, 5€? 5€ dá para após, ainda fica para o dentinho. Oh, mas 5€? 5€ é fácil, é para que tu achas que o pessoal estava devolver. Top, garim! E um boi que... É um boi que não era bem, garim, é para baixo, faz saber. Top! Fogou. Fogou. Que joio. Já sou a minha mãe. Mãe, olha, tu vais ao meu espetáculo, não vais? Dia 30. Sai no centro cívico, tu vais. O bilhete é 5€. Ai você, quem é, meu espetáculo, não vais? Ela é chiqueira. Ou... 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 Ou- Ou... 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 Legenda Adriana Zanotto